Quando nos conhecemos Numa festa em que estivemos Nos gostamos e nos juramos Um ao outro ser fiel Depois continuamos Nos querendo, nos gostando Nosso amor foi aumentando Qual a torre de Babel E a construção foi mudo Foi crescendo, foi subindo Lá no céu, quase fingindo Aos domínios do Senhor E agora se aproximando O nosso maior momento Esse desentendimento É parar o nosso amor Mas eu não acredito Isso não há de acontecer Porque eu continuo lhe adorando E hei de arranjar um jeito De lhe convencer Que volte meu amor Seu bem está chamando Por um capricho seu Não há de ser que essa amizade Vai ter esse despejo tão cruel Que tiveram o que se desentenderam Aqueles que pretenderam Fazer a torre de Babel Se tiveram o que se desentenderam Aqueles que pretenderam Fazer a torre de Babel Mas eu não acredito Isso não há de acontecer Porque eu continuo lhe adorando Porque eu continuo lhe adorando Pela torre de Babel Que tiveram o que se desentenderam Aqueles que pretenderam Fazer a torre de Babel 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 Babel